É honra, hein Ah, não tenho habilidade já para melhorar Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é maravilhoso Nem eu disse que eu viveria esse frio, então espero que as lâminas funcionem Essa é a ponte de que Freya falou Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos Temos que achar a ponte dos condenados Os mortos usam para atravessar até seu lado A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada É só seguir essa ponte, leva direto a ele Sabe, eu nunca mais queria ver esse lugar de novo Não fica O que é isso? O que é isso? Olha que droga mano, porque ele não está bem mais O que? Caraca, velho! Nada a ver. Essa é a ponte de que Freia falou. Não! Ainda é a ponte de viagem terceiro. Temos que achar a ponte para nos condenar. Os mortos usam para... A gente vai pegar aquela skill antes que eu esqueço. Aqui, ó. Atravessar até o lado. A cidade de Malheim. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. É só seguir essa ponte e leva direto a ele. O que é isso? 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 pelo menos vamos. Certo, agora foi. use o fogo das lâminas para queimar o espinheiro de réu no caminho vestido espantado motivos por que fomos buscar essas lâminas o 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 e agora o 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 a subida pode ser um jeito de sair se alcançarmos o 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